Esse é o latãozinho de biqueira Subindo aí, ó Aí, ó Bonitão, ó Mandar a linha, tem umas pipa pra laçar aqui, ó Vamos ver o que dá Tá com uma forsona, ó Cinquenta centímetros Trinta metros de rabiola Mandar pro combate com ela Ficar raio e ter uma pipinha aqui do lado, ó Tem uma raio ali, ó Pra tomar a roca Mandar pro combate Deixa eu botar na alta primeiro Aí, ó O latãozinho fazendo até uma elevadora Ó, tem gente que nunca viu isso, ó Só fazendo elevadora A pressão que a pipa tem, mano Ela faz até um elevadorzinho, ó Não, rabiola pra baixo Rabiola pra baixo Olha aí, elevador feito Ó, o latão estilingado lá em cima Olha a pipinha do elevador, ó Cê é louco, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Vai tomar Ó, o Lucas falou que vai chamar no X a raia Aquela ratinha é 50 Abriu tudo para a esquerda, agora vai voltar no X Calma, não pega a velocidade ainda não, deixa ele encarar primeiro Abriu tudo para a esquerda Abriu tudo para a esquerda Abriu tudo para a esquerda